Amigas e amigos, TVA Entrevista desta semana conversa com João Pedro Stedley. Stedley, ativista social e liderança do MST, é gaúcho de Lagoa Vermelha, nascido no Natal de 1953, graduado em Economia pela Universidade Católica do Rio Grande do Sul e pós-graduado pela Universidade Nacional Autônoma do México. João Pedro Stedley descende de camponeses do norte da Itália e começou a realizar ocupações de terra no Rio Grande do Sul antes mesmo de, em 1984, participar da criação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. Stedley, bem-vindo a essa conversa aqui no TVA Entrevista, na TVE da Bahia, TV Pública da Bahia, no canal Bob Fernandes. E comecemos pelo começo. Como você chegou ao ativismo social? Bem, eu sou de uma família de camponeses migrantes do norte da Itália, da região trentina. E, claro, eu me criei nesse ambiente lá do Rio Grande do Sul, da chamada região colonial italiana. Toda aquela região até hoje são produtores de uva. E me criei nesse ambiente, trabalhando. E logo desde jovem, a minha primeira motivação foi me vincular ao sindicato dos trabalhadores rurais lá da região, que se dedicava sempre para defender os interesses dos produtores de uva. E, claro, também tive muita influência na minha formação pessoal, das ideias, da teologia da libertação, que na época era plena ditadura, e as únicas vozes que chegavam com uma visão crítica do que estava acontecendo eram padres, freiras, pastores, luteranos, que tinham uma visão a partir da teologia da libertação. Então, isso foi motivando a minha formação, até que lá pelas tantas, houve um conflito de terras entre poceiros pobres e os povos caigangue, lá no norte do Rio Grande do Sul, em Nonoai. Aí, o pessoal da Comissão Pastoral da Terra me convidou, você não quer ir lá para apaziguar os ânimos, ver como é que nós saímos daquela encrarascada, porque era uma briga entre pobres. E essa foi a minha primeira missão, digamos, de militante. E aí me motivei pela causa e nunca mais saí dela. Nunca imaginei que também, daquele processo todo, iria se formar um movimento de camponeses sem terra na luta pela reforma agrária, há mais de 40 anos. Cá estamos. Então, pergunta. Falta terra no Brasil ou tem muito sem terra? Qual é a quantidade de terra agricultável no Brasil? Como é que é esse quadro? Todo mundo fala que Deus abençoou o Brasil. E quando os anjos reclamaram, porque todas as benesses da natureza estavam aqui, Deus teria retrucado. Mas vocês vão ver os governos que eu vou dar para eles. Então, brincadeiras à parte, o Brasil tem 800 milhões de hectares. A maior parte deles ainda está intocável, que é a chamada Amazônia Legal. Mas nós temos já 360 milhões de hectares, que são propriedade privada. Agora, desses 360 milhões de hectares, existem 80 milhões na mão dos camponeses. E os outros 280 milhões de hectares estão na mão dos fazendeiros, dos médios proprietários e dos grandes proprietários. A constituinte de 88 quis modernizar o Estatuto da Terra em alguns itens e incluiu o conceito que antes se chamava apenas latifúndio e transformou em grande propriedade improdutiva. Então, as grandes propriedades improdutivas seriam aquelas acima de mil hectares que não produzem, veja bem, Bob, não produzem nem a produção média da sua região. Não fala que elas são altamente produtivas ou altamente improdutivas. Elas não produzem o que a média produz. Portanto, são improdutivas, mal utilizadas. E nesse particular, estabeleceram que o governo deveria criar índices para medir a produtividade das fazendas e todas as grandes propriedades acima de mil hectares que fossem improdutivas. É obrigação do Estado desapropriá-las para corrigir essa distorção social de elas não cumprirem a função social. Afinal, a terra é um bem na natureza, não é fruto do trabalho. Ninguém pode se alvorar que a terra é dele, porque foi ele que fez, como seria uma casa, um carro, um outro bem qualquer. Então, usando esse critério, pelos dados estatísticos do IBGE e do INCRA, nós chegamos hoje a um dado aproximado de mais de 100 milhões de hectares, entre aqueles 280 que estão na mão da fazenda errada. Nós temos mais de 100 milhões de áreas improdutivas, que, portanto, poderiam estar cumprindo a sua função social de produzir alimentos, de dar trabalho, de produzir renda, se elas fossem desapropriadas e entregues para o sem terra. Do outro lado dessa radiografia tão injusta, nós temos ainda no Brasil 4 milhões de famílias sem terra, que hoje trabalham como parceiros, arrendatários, meieiros, poceiros, e, incluso, nós temos aí, não é famílias, nós temos 4 milhões de pessoas que trabalham para o agronegócio. 2 milhões são assalariados permanentes, que são o povo lá que sobe no trator, que administra a fazenda, porque, inclusive, na origem histórica da grande propriedade fundiária brasileira, os fazendeiros não moram nas fazendas, eles moram na cidade, eles se lucupletam da renda da terra. 80% dos fazendeiros com mais de 1.000 hectares não moram nas fazendas, moram na cidade, e nem são agricultores, porque agricultor é uma profissão, é aquele que sabe cultivar a terra. Então, quem é que cultiva a terra dessa fazendeirada? São peões, são assalariados rurais, que, repito, 2 milhões deles são assalariados permanentes, moram lá na fazenda, têm trabalho o ano inteiro. E tem outros 2 milhões de pessoas que são assalariados temporários. Então, eles são contratados apenas para o plantio ou para a safra, e, em geral, não ultrapassa a 4 meses, 5 meses de trabalho por ano. Então, essa é a radiografia da injustiça agrária no Brasil. Você já disse que o MST vai pressionar tanto o governo Lula como defender o governo Lula. Por que esse movimento pendular aí? Nos coletivos do MST, foi tirada uma linha política, recentemente, que apenas atualiza a prática social do MST. E a linha política para atuar nessa conjuntura foi resumida em três pontos. Primeiro, nós elegemos o governo Lula, passamos o ano inteiro da campanha, regaçamos as mangas, fizemos campanha, nos mobilizamos, porque era fundamental para a democracia brasileira e para o povo brasileiro voltar a ter uma vida digna, que nós derrotássemos a extrema-direita, o fascismo, que a burguesia brasileira nos havia imposto desde o golpe contra Dilma. Então, é nossa obrigação defender o governo Lula. Mas defender o governo Lula não significa ser bajuladores, não significa apenas protegê-lo. Nós defendemos o governo Lula no sentido de defender as suas políticas contra aqueles setores retrógradas da burguesia que o atacam. Que está público e notório, basta abrir os jornais. quem são os inimigos do governo Lula e desse processo nesse momento? Há inimigos internacionais representados pelo grande capital financeiro, pelos interesses dos Estados Unidos aqui. Veja como eles reagiram quando Lula expôs as suas ideias que o dólar é apenas um mecanismo de exploração de todo mundo, que, portanto, as nações deveriam construir uma nova moeda. Parece que tinha caído o céu. Por quê? Porque as forças imperialistas que têm influência na imprensa passaram a atacá-lo. Assim como o capital financeiro. O capital financeiro brasileiro sequestrou o Banco Central. O Banco Central ninguém elegeu o sujeito que está lá. Porém, o Banco Central faz apenas a política que interessa aos bancos. Ou seja, na hora de controlar a taxa de juros, a taxa de câmbio e a taxa de inflação. Então, há também inimigos do governo Lula entre o latifúndio predador e entre o que nós chamamos de agronegócio atrasado, que agora está se revelando na CPI do 8 de janeiro, que foram os grandes financiadores daqueles acampamentos e daquela tentativa de golpe que houve lá nos três poderes em Brasília. Então, a nossa primeira linha é essa. Defender o governo dos seus interesses. Segunda linha. O MST tem que manter a autonomia. Qualquer movimento popular para ter vida saudável e ter legitimidade nas suas reivindicações, ele precisa ser autônomo. Autônomo significa caminhar com as suas próprias pernas, com a sua própria cabeça. Autônomo do Estado, autônomo dos governos, autônomo das igrejas e, pasme, que muita gente da esquerda inclusive torce o nariz. Autônomo dos partidos. Nós participamos e temos muitos militantes que têm, inclusive, cargos eleitivos. mas, quando o sujeito vai para o partido, ele deixa de participar das instâncias do MST. E a terceira linha política do movimento é que a nossa natureza, nós existimos para quê? Nós existimos para organizar os trabalhadores pobres do campo, para que tenham consciência dos seus direitos, para que se mobilizem e lutem. Essa é a síntese da nossa linha política. setores urbanos têm reclamado que a representação agrária brasileira é desproporcional à população, mais ainda quando a bancada coralista defende os interesses que todos sabemos que defendem. Procede isso? Todos os intelectuais, pesquisadores que acompanham o sistema político eleitoral brasileiro são unânimes em denunciar que o sistema eleitoral brasileiro ele padece de um processo que não é democrático. A Câmara dos Deputados não é eleita por votos distribuídos com o mesmo peso em todo o país. Um voto de uma pessoa que mora no Acre vale oito votos de uma pessoa que mora em São Paulo. Então, isso não é democrático. Segundo, há distorções na forma de eleger. Houve correções com o fundo partidário, com o controle de doações de empresas, mas isso não foi suficiente. Porque o poder econômico, o dinheiro para fazer campanha, ele é utilizado de milha e uma forma. Ainda mais agora. Orçamento secreto, por exemplo, que é a oficialização do Caixa 2. O orçamento secreto ou aquela correia de poder que vai se formando. O deputado indicou alguém lá na Codevasf, lá no Denox, lá na Caixa Econômica, lá não sei aonde, e esse indicado por ele depois paga em favores. Você disse que o MST faz ocupações e não invasões de terra. Mas há uma óbvia semelhança entre o que é terra improdutiva e o que é terra produtiva. como é que essa diferenciação se dá na prática? Primeiro, há uma diferenciação conceitual do Código Penal. E é por isso que a fazenderada e a direita insistem em usar a expressão invasão. Porque lá no Código está escrito invasão de qualquer patrimônio é quando uma pessoa por interesse próprio pratica um esbulho possessório. Ou seja, ele se apropia indevidamente de um bem que é de outro. E para que ele se apropia? Em seu proveito. Já a ocupação de uma terra, de um terreno na cidade ou de um prédio abandonado, que muitas vezes os sem-tetos fazem, a ocupação é um movimento de massas praticado por muitas pessoas, cujo objetivo principal é chamar a atenção das autoridades para que elas apliquem a Constituição, desapropiem aquele terreno, aquela terra, aquele prédio e deem uma nova destinação social como define a Constituição. Então, há uma jurisprudência consagrada em todos os tribunais do Brasil de que o ato de ocupar, de fazer uma ocupação, de participar de uma ocupação não é crime. O ato de invadir em proveito e prove é crime e é penalizado, inclusive. Mas o ato de ocupar de forma massiva com famílias não é crime. Tanto é que é a prova que nós, ao longo dos 40 anos, nem sei a estatística de direito, mas já foram feitas mais de 4 mil ocupações. Milhares de pessoas participaram delas e ninguém foi preso, muito menos condenado, por esse ato. Porque não é um crime, é uma manifestação de luta por um direito, como definiram as sentenças nos tribunais superiores. Então, a Fazendeirada faz o propósito. Eles vivem dizendo na imprensa que nós invadimos para logo criar essa ilação. Bom, se é invasão, é crime, tem que ser preso. Em contraposição, nós dizemos, e é verdadeiro, quem pratica o ato de invasão são os fazendeiros. Quando eles invadem uma área indígena, quando eles invadem uma área pública, quando eles invadem uma área quilombola, porque eles estão invadindo como pessoa, como capitalista, se apropriam daquele bem para quem? Para transformar em propriedade privada deles. E essa é, inclusive, a origem do latifúndio no Brasil. A maior parte das terras foram invadidas e transformadas em propriedade privada. E por isso que a nossa sociedade, como respondi na primeira pergunta, ela gerou uma estrutura fundiária tão injusta. Desde 2003, essa é a quinta CPI sobre o MST. O que você conclui desses ciclos de CPIs? Em geral, note também a informação desde 2003. Ou seja, nós enfrentamos CPI no governo Lula, no governo Dilma, e agora de novo no governo Lula. Por quê? Porque justamente quando a classe trabalhadora, a esquerda, consegue ganhar as eleições no executivo, a direita, a burguesia, se entrinxera no legislativo e às vezes no judiciário. E transforma, então, o poder legislativo numa ferramenta, num instrumento para ela agredir, para ela tentar chantagear o governo de um lado, dizendo, olha, se vocês continuarem com a reforma agrária, nós vamos chamar aqui os ministros, nós vamos quebrar o sigilo de vocês, etc., que é uma chantagem, e elas convocam essas CPIs às entidades dos movimentos, às lideranças, que cria também um constrangimento e, bem ou mal, acaba fazendo com que, no caso do MST, a gente passe cinco, seis meses só preocupado com isso, porque é, de fato, uma agressão e você tem que se defender. Então, é uma forma muito habilidosa que a direita brasileira descobriu de tentar constranger, por um lado, as lideranças e, por outro lado, chantagear o governo. Ó, vocês não façam reforma agrária, porque, senão, nós tomaremos as medidas aqui no Legislativo. um rápido intervalo dessa conversa com o Stedley, do MST, e já voltamos. TVA Entrevista, hoje, conversando com João Pedro Stedley, do MST. Na sua ida à CPI do MST, você disse que considerou um erro a invasão da Embrapa em Pernambuco, que aconteceu a primeira vez em abril, depois em julho, e disse também que os coletivos regionais têm autonomia. Primeiro, qual foi o erro que você considera que foi cometido? Tático, estratégico, político? E, depois, qual é a estrutura do MST como organização, essa questão da autonomia? Até onde vai? Como é que é isso? São duas questões e uma. Primeiro, é importante que as pessoas entendam qual é a realidade daquela região que pega o norte, noroeste da Bahia e o Pernambuco, chamado Juazeiro e Petrolina. São duas grandes cidades, são divididas pelo Rio São Francisco e há uma ponte que as usa. Lá naquela região, há muitos projetos públicos do DENOX, da CODEVAS, que criaram os chamados perímetros irrigados, ou seja, o governo vai lá, faz canal de irrigação, faz a infraestrutura e, na hora de distribuir essa terra pública que teve enormes investimentos públicos, o que eles fazem? Eles chamam os empresários do sul, Bob, para ir lá ganhar dinheiro, implantar os seus projetos. Inclusive, quero aqui aproveitar para denunciar, já que sei que o programa vai ser assistido pelos companheiros do Nordeste também, lá na Foz do São Francisco, há um projeto de irrigação, também parecido com o que eu descrevi, Neópolis, acho que é, tem um nome assim parecido. O governo fez pesados investimentos, em vez de dividir as áreas que poderiam em 10, 15 hectares, dividiu as áreas em 200 e 500 hectares. Isso fica no estado do Sergipe. Você sabe o que os fazendeiros de São Paulo estão produzindo naquela área de irrigação? Uma área fertilíssima com água todo ano pela irrigação do São Francisco que poderia estar produzindo alimentos para o povo brasileiro? Eles estão produzindo grama para vender para os condomínios, para vender para os estádios, até o estádio do Curitias aqui, da qual eu torço aqui em São Paulo, a grama veio do Sergipe para colocar no estádio. Isso é um absurdo, é uma vergonha que na origem, atrás dessa grama, tem dinheiro público e atrás dessa grama tem apenas o desejo do fazendeiro lá do capitalista, que nem fazendeiro é de ganhar dinheiro unicamente, não de produzir alimentos. Pois bem, então voltemos a Juazeiro e Petrolino. Lá nós temos identificado 40 mil hectares que poderiam ser distribuídos para famílias da terra. Veja bem, se nós dessemos cinco hectares, que já é o suficiente, dois hectares irrigados, a pessoa já progride. daria para assentar um monte de famílias. Ao lado dessa terra pública, distante apenas alguns quilômetros, nós temos vários acampamentos, até com uma forma de pressão social para o governo assentá-los nessas áreas. Nós temos oito mil famílias acampadas. Lá? Bem, então as famílias acampadas votaram no Lula, tem a expectativa que agora vai mudar. Enxergo na frente deles a terra improdutiva. E a maioria deles, inclusive, vivem atualmente trabalhando como baia fria de outros projetos de irrigação. A fazenda não trabalha, só contrata a mão de obra por alguns meses na colheita ou no plantio. Então é natural que essa indignação das famílias se transforme em uma mobilização. E o que eu comentei na CPI, vou repetir aqui, é claro que não foi a melhor tática eles entrarem na Embrapa. Um erro tático, portanto. Um erro tático, é isso. Um erro tático. O que que eles queriam? Chamar a atenção do governo. Só que entraram numa fazenda do governo que todo mundo tem muito carinho. Então, tá bom, repercutiu na imprensa nacional, mas todo mundo comentou, esse sem terra tá maluco, né? Mas, e claro, daí a imprensa de direita manipulou, sem terra agora que é a terra da Embrapa. Nunca ninguém disse que nós queríamos aquela área da Embrapa. Nós ocupamos a Embrapa pra chamar atenção do governo, olha, tem 40 mil hectares aqui que não tem destino e se nós não protestar, eles vão entregar de novo pros empresários do sul. Eu até brinquei, talvez se eu tivesse lá, eu teria parado a rodovia, feito alguma coisa que pudesse chamar atenção, sem que necessariamente o MST fosse tão atacado. Agora, por último, agradeço a tua referência, o que também nós temos que compreender que é da natureza da democracia de qualquer movimento popular. sempre quem decide o que fazer é a Assembleia do Acampamento, não é nenhuma instância superior, e muito menos o governo, coisa parecida. Então, se as famílias que estão lá acampadas, no caso, seis, oito anos, sofrendo debaixo das barracas, naquele calorão, elas têm que ter autonomia, você decide, meu irmão, o que que tu vai fazer. Assim como tu decidiu vir para o acampamento, você tem que decidir em Assembleia o que fazer para pressionar o governo a aplicar a lei. Então, é da saúde do movimento popular que as nossas bases sociais em todas as regiões do Brasil tenham autonomia de decisão, porque senão se transforma em um movimento maniqueísta e as famílias não têm obrigação de seguir ninguém. Elas têm a obrigação de lutar pelos seus direitos. Falando nisso, há pouco tempo eu estive em Uauá, ali, Pé de Canudos, e gente dessa região a que você está se referindo diz que está acontecendo uma coisa à beira do canal de as pessoas que estão assentadas estão sendo, tendo pressão para entregar suas terras, estão sendo atacadas mesmo, pressionadas. Você tem notícia disso? Eu tenho notícia no sentido genérico, não posso citar tal município, tal família, mas já ouvi os companheiros do Pernambuco e da Paraíba reclamarem que havia uma promessa no governo Lula anterior de que ao longo dos dois canais que puxam a água do Rio São Francisco para levar lá para Paraíba e para levar para o Ceará, que ao longo dos canais seriam desapropriadas aquelas áreas que em geral são áreas pequenas, inclusive. Mas vamos supor, o sujeito tem lá 50 hectares, pura caatinga de difícil agricultável, porém o canal passa no meio. Então, para ser, cumprir a função social do canal, o governo teria que desapropriar essas terras que estão lindeiras ao canal, transformar isso em projetos de reforma agrária, então, com irrigação, o sujeito com um hectare, já está satisfeito com dois hectares. E nós poderíamos assentar ao longo desses dois canais milhares de famílias que já moram na região, já conhecem a Caatinga, só não tinham água e agora tem água. Nós esperamos, inclusive, que nesse processo de irrigação com os canais, a água tem algum tipo de controle social para que, digamos, até determinado volume de água que o agricultor vai utilizar seja de forma gratuita. Acima de determinado nível, aí ele começa a pagar, para que também a água não se transforme em uma mercadoria. Mas como lá tem dinheiro público, foi obra pública, é preciso também que essa água beneficie a maior parte das famílias. Agora, há outros casos que eu conheço pessoalmente lá no Ceará, de outros canais, que não é dessa aí, que, inclusive, o Denox proíbe as famílias que moram ao lado do canal pegar água nem com balde. Então, a água só serve a grandes projetos de irrigação para plantar banana, plantar melão, plantar abacaxi para exportação. E as famílias de lá que precisam da água para beber, para fazer pequenas irrigações para os seus animais, estão proibidos de acessar as águas que passam ao lado das suas terras. E como é que está o nível de interlocução com o governo em relação a essas questões supostamente menores, mas que são do cotidiano? Bom, aí é uma miscelânea, porque há muitos problemas agrários, como nós estamos comentando, que são de natureza estadual. Então, o governo estadual é que teria que resolver. Felizmente, no Nordeste, a maioria dos governos são progressistas e nós temos tido um bom diálogo. praticamente com todos eles. Ainda que a máquina dos estados é muito lenta, a máquina está, digamos, enviesada, está acostumada a só atender os ricos, só atender a fazendeirada. Então, é preciso também fazer pressão nos governos dos estados, porque, às vezes, muitos deles nem têm conhecimento do que acontece. Mas, agora há pouco, como uma boa notícia, o governo do Ceará, com dinheiro do Estado, desapropriou lá uma área de 1.200 hectares, justamente porque tem possibilidade de irrigação para nós fazer um grande assentamento lá no Ceará, um assentamento de governo estadual, que não envolve o INCRA, porque aí agiliza mais rápido a desapropriação, que entra em negociação com os proprietários de terra e agiliza o assentamento. Há outros problemas agrários que são originários e que têm relação, como já citei, da Condevasso, do DENOX, que aí precisam de negociações maiores, porque, tradicionalmente, historicamente, essas duas instituições federais sempre foram utilizadas pela origem daquia rural do Nordeste, como se fosse um patrimônio dos partidos de direito. sei lá que muitos casos no passado que era mais importante para um partido ou para um governador de direita ter o controle da Condevasso do que ter o ministério. Tem muito mais recursos. Bem, e com o governo federal? O governo federal recebeu o Estado de lapidado. As pessoas que estão colocadas lá no MDA e no INCRA são pessoas progressistas, comprometidas com os camponês, porém, o Estado está falido. Então, o MDA estava fechado, nem tem orçamento. O coitado do ministro, não sei como é que ele está nomeando os seus assessores. Então, o MDA não existia. Não existia mesmo. Então, tem que reconstruir o MDA. Tem que reconstruir a Conab, que a Conab é fundamental. A Companhia Nacional de Abastecimento é uma empresa pública, que, inclusive, o governo Bolsonaro queria privatizá-la para entregar para a fazendeirada. E a Conab tem um papel fundamental, que é fazer contratos de compra de alimentos. Então, se faz contrato com a Conab, tem segurança. A minha produção de qualquer produto a Conab vai comprar. Então, nós temos tido diálogos com a Conab e nós esperamos, então, que nos próximos meses como você perguntou, esses diálogos se transformam em propostas concretas de soluções para os problemas agrários que existem ao longo do território. Para ultrapassar de vez o tema CPI, o relator da CPI, Ricardo Salles, foi denunciado pelo então superintendente da Polícia Federal na Amazônia, o delegado Alexandre Saraiva, de ter participado de maneira importante e decisiva no maior contrabando de madeira da história do Brasil, 226 mil metros cúbitos avaliado em 129 milhões. Agora, ele é relator da CPI do MST. Quando ele estava te interrogando e fazendo acusações ao MST, qual era a sua sensação na hora ali? O que você estava pensando enquanto ele falava? Eu ficava estarecido, tanto é que lá pelas tantas quando um outro deputado inventou uma falácia que o desmatamento na Amazônia é feito pelos projetos de colonização do INCRA, portanto, por poceiros pobres, que é ridículo e não é verdadeiro, eu tirei da minha pasta o livro e mostrei para o deputado, disse, deputado, o senhor está sendo desinformado, o senhor está manipulando uma informação e o senhor, porque eu acho que ele era militar, e o senhor que preserva tanto as forças públicas, recomendo aqui, olha aqui o livro de um delegado da Polícia Federal, que não é de esquerda, é um delegado, mas ele passou oito anos na Amazônia e nesse livro ele denuncia quem é que está desmatando a Amazônia, quem é que está roubando madeira, quem é que está fazendo garimpo ilegal, que autoridades públicas estão o protegendo, imagino que o Salles não deve ter gostado dessa minha petulância de ter trazido ao público o livro do Alexandre Saraive, completei e disse, se vocês querem mesmo pesquisar quem é que faz desmatamento na Amazônia e no Brasil inteiro, que afeta todos os biomas, não é só na Amazônia, é lá no Cerrado, é lá no Pantanal, o Pantanal já secou, Bob, o segundo maior rio do Pantanal, o Rio Itacoari, seca, talas agressões que há lá na bacia, porque também o Pantanal, ele é formado, não é a minha área, mas eu estudo, leio, pela grande caixa d'água do Brasil do ponto de vista geológico, é o Cerrado brasileiro, todas as três grandes bacias hidrográficas, onde nasce o São Francisco, onde nasce o Rio Paraná, que daí gera o Pantanal, onde nasce o Rio Jequitinhonha, nasce aí no Cerrado, ao redor de Brasília. Então, todas as agressões que a fazenderada está fazendo, acabando com o Cerrado para plantar soja, isso tem incidência direta no lençol freático e nas nascentes dessas três bacias hidrográficas, que aí abastecem praticamente 90% do território brasileiro que é habitado. Então, eu disse para eles, vocês têm que convocar aqui o delegado Alexandre de Saraiva, ele é um conhecedor do lado público, da Polícia Federal, ele vai dar os nomes, e vocês têm que convocar aqui o Carlos Nobre, que é o nosso maior cientista de mudança climática, faz parte lá do IPC da Nações Unidas, e vocês não vão chamá-lo? Se vocês não chamarem essas duas personagens, é porque vocês não querem saber quem, de fato, está desmatando a Amazônia e o Cerrado. Uma paradinha e voltamos logo com Stedley aqui no TVA Entrevista. TVA Entrevista, hoje conversando com o João Pedro Stedley do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. Há décadas, sobretudo na imprensa, o MST é acusado de extremismo e violência, mas o Brasil, isso não é nenhum dado desconhecido, é um campeão, recordista quase, no mundo de assassinato, de lideranças sociais, inclusive crianças. Vocês têm números disso? Há muitas estatísticas. Durante o período da ditadura, até 1986, quando praticamente nasceu o MST, haviam sido assassinados 1.660 lideranças de trabalhadores rurais, incluindo religiosos, meu querido companheiro Padre Josimo, que o conheci, lá do Bico do Papagaio, alguns advogados, como eu não tinha oportunidade de conhecer, Eugênio Lira, da Bahia, e até hoje é uma referência na luta pelos direitos humanos, Eugênio Lira era advogado de trabalhadores rurais, foi assassinado na frente das crianças, da mulher, um assassinato bárbaro. Jornalistas foram assassinados, deputados foram assassinados, como o deputado João Batista, lá do Pará, tudo isso a mão de quem? A mão do latifúndio, que identificava quem era líder ou quem apoiava e matava. Bem, nenhum desses crimes, a bem da verdade, foi julgado. Às vezes, criavam um inquérito, não ia para diante, foram raros os casos. A CPT, uma vez, tinha um levantamento de quantos casos dos milhares tinham ido a tribunal. E era insignificante, menos de 1%. E raros os fazendeiros mandantes tinham sido presos, condenados. Quando condenados, fugiam. Bem, quando nasce o MST, nós nascemos com uma vocação pacifista. E ninguém tem vontade de morrer. Ninguém quer ser mártir. E nós tivemos um privilégio, Borges, que a nossa geração, ao organizar a camponesada no MST, nós tivemos a oportunidade de conhecer os líderes que tinham sido perseguidos e derrotados pela ditadura militar da luta camponesa. Me refiro a Francisco Julião, aí de Pernambuco, me refiro a Gregorio Bezerra, que também foi um grande líder no Pernambuco, Lindolfo Silva, que atuava mais aqui no Rio de Janeiro e São Paulo, que era do Partido Comunista Brasileiro, Clodomir de Moraes, que era também das ligas camponesas, a dona Elisabeth Teixeira, que graças a Deus ainda está viva com seus noventa e picos anos, lúcita e firme, a nossa teimosa paraibana. Um grande abraço se alguém da família estiver assistindo a esse programa. É um orgulho na luta pela reforma agrária a dona Elisabeth Teixeira. Lutou a vida inteira e perdeu o marido, João Pedro Teixeira, ainda antes da ditadura, pela mão do latifúndio, em abril de 1962. Então, a minha geração teve a oportunidade de conhecer a geração antiga e nós trocavamos ideias. Eles nos deram muitas lições históricas e uma delas, eles disseram sempre claramente, não se bobeiem a usar armas. As armas são instrumento da opressão dos fazendeiros. O movimento camponês, para ser longevo, ele tem que ser pacífico. A nossa força não está nas armas. A arma é do poder público, da fazendeirada. A nossa força está no número de pessoas que nós consigamos organizar e lutar por um direito. E eles nos deram esse conselho fantástico. Por quê? Nós perdemos muitos, poucos companheiros assassinados como lideranças do MST. Para o padrão de violência do latifúndio, nós perdemos muito poucos. Ainda que fosse um só, já teríamos lacimado. Além daquele massacre estúpido que a polícia militar do Pará fez no massacre de Carajás em que assassinaram a fuzil dezenove companheiros. bem, a forma de organizar o MST de forma massiva atuando com mulher, criança, idosa, ela protege as pessoas da violência e permite que nós pressione o governo, pressione a sociedade para que haja desapropriações, para que haja soluções. Então, agradeço aos conselhos das lições históricas dos nossos líderes, que agora já a maioria se foram, porque eles nos ajudaram a atuar de uma maneira correta, que protegia as vidas e depois, Bob, que pouca gente se dá conta. Nós já temos 500 mil famílias assentadas, 5, 6 pessoas por família, dá 3 milhões de pessoas. Você pode imaginar uma cidade de 3 milhões de pessoas? Quantos assassinatos por dia tem nesse padrão de violência que a desigualdade social impôs para as sociedades brasileiras? Bem, nos assentamentos são raros os casos. Eu não tenho lembrança, inclusive, para citar que houve homicídio dentro do assentamento. E quando houve, foi por aquelas brigas estúpidas de família, o bêbado, não sei o quê. Então, a forma de organizar o MST, a forma de conquistar a terra, de ter um assentamento, é também uma forma de você criar uma nova vida digna, novas relações sociais, onde a violência, os assassinatos estejam longe disso. E, ao contrário, nós queremos substituir pela educação. Por isso que o MST luta com tanta vontade política pela terra, mas com a mesma vontade, nós lutamos para que todas as nossas áreas tenham escola, para que tenha ensino fundamental, depois tenha ensino médio nas grandes assentamentos, e conquistamos ainda no governo Fernando Henrique Cardoso um programa fantástico, que é o que é a possibilidade dos filhos de camponeses, não só do MST, mas dos sindicatos, da agricultura familiar, ter acesso à universidade, porque o Pronera organiza o curso superior só para os camponeses, então o vestibular é disputado entre os camponeses, e às vezes muito disputado, e depois o curso é na forma de alternância, as pessoas vão dois meses na universidade, então daí tem aula de manhã e de tarde, intensivo, e naqueles dois meses ela cumpre o semestre, que seria em quatro, depois fica dois meses em casa, portanto ele já vai repartindo seus conhecimentos, seja de pedagogia, de agronomia, de veterinária, e quando ele se forma, Bob, ele não vai para a cidade, porque as relações sociais, a cultura dele, a vida dele é lá no campo, então ele se forma e continua lá, claro, vai ter outro emprego, vai trabalhar na prefeitura, vai trabalhar na escola, vai trabalhar, mas não sai da sua comunidade, e portanto aquele conhecimento científico da universidade, através do Pronera, formando filhos de camponeses, é uma forma também da universidade se interiorizar e se democratizar e chegar lá no interior. O MST tem uma editora também, se não me engano, é isso? O MST participa com outros movimentos populares, não é propriedade nossa, nós, acho que já vai 20 anos, junto com outros movimentos, o Levanto Popular para a Juventude, o Movimento dos Trabalhadores Desempregados, a Consulta Popular, o Movimento Brasil Popular, o Projeto Brasil para Todos, etc., Nós fizemos, então, uma convergência de esforços para construir uma editora coletiva que não tivesse fins lucrativos e cujo mote da editora é produzir livros bons, necessários, portanto, bonitos, tem que ser uma boa edição, e baratos, porque lá não tem o royalty do autor, não tem, tem muito trabalho voluntário, em geral, os professores que entregam as suas teses de mestrado, as suas pesquisas, e a editora é um sucesso que já tem mais de 360 títulos publicados e consegue, com isso, colocar a venda a praticamente preço de custo. Então, quem estiver interessado, entrem aí na internet, expressaopopular.com.br e você vai ver. Inclusive, Bob, agradeço até a tua menção, porque, graças a esse espírito de ser uma editora popular, sem fins lucrativos, de produzir livros para a militância, a dona Ana Maria Primaves, que é a maior cientista agroecológica do Brasil e a maior cientista de solos do mundo, ela era austríaca de nascimento, veio já formada agrônoma logo depois da Segunda Guerra Mundial e fez toda a sua carreira aqui e faleceu há dois, três anos aqui em São Paulo com 99 anos. E a dona Ana Maria Primavesi, ainda em vida, entregou toda a sua produção científica acadêmica para a expressão popular, gratuitamente, sem nenhum interesse. Então, nós criamos lá na editora a coleção Ana Maria Primavesi e tem lá já os dez títulos publicados, que é a contribuição científica da professora para a agroecologia. Então, todas as faculdades de agronomia que queiram ter esse viés de agroecologia precisam utilizar os livros da Ana Primavesi e nós oferecemos pela editora livros praticamente a preço de custo. Então, agradeço a família da professora Ana Maria Primavesi e eu me sinto privilegiado, Bob, de ter cultivado uma amizade com essa grande cientista que morou nos seus últimos anos de vida aqui em São Paulo, fez também experiências num pequeno sítio que ela tinha lá no interior, próximo de Avaré, e ela nos deixou um legado. E a sua biógrafa, que também é nossa amiga Virgínia, até hoje está lá remexendo nas coisas que ela deixou porque ela é muito sistemática, né? Aquela formação austríaca dela, ela deixou muitos cadernos que era a disciplina que ela dava na faculdade. E os cadernos praticamente são aulas escritas. Então, nós estamos recuperando o último livro, inclusive, que nós publicamos, são cadernos de aula que ela tinha deixado sobre a vida dos solos. Então, graças à editora, agora nós estamos compartilhando com todo mundo. Nós estamos quase acabando e tem uma pergunta que é importante. o que realmente o MST produz como alimento nos seus assaltamentos no país e que quantidade é isso? E se vocês têm a certeza da água, da qualidade da água de onde estão produzindo, porque a gente foi inundado por veneno agrotóxico nos últimos anos, né? nos últimos anos, o MST tem atualizado o seu programa. Antigamente, quando nós nascemos, lá na década de 80, nós fomos influenciados em toda América Latina por aquela visão de reforma agrária camponesa do velho Emiliano Zapata, terra para quem nela trabalha. esse é um programa camponês. Eu quero terra para mim trabalhar e reproduzir a vida com a minha família. Com o desenvolvimento do capitalismo, com as tecnologias, nós compreendemos que não basta a terra e nem é o tamanho de terra que vai depender a tua vida digna e a tua renda. Então, nós incorporamos no nosso programa outros paradigmas. Entre eles, além da terra, porque sem a terra você não faz nada. Primeiro, defender a natureza. Então, quando nós entramos numa terra, quando o Ingrid desapropria, em geral, está totalmente degradada pelo fazendeiro, irresponsável, terra improdutiva, né? Então, nós temos que recuperar, reflorestar. As árvores são as protetoras da água e das nascentes. Se você derruba uma árvore, desaparece a água. Então, nós temos todo esse trabalho de reflorestamento, de proteger as nascentes, de proteger a água. Então, o camponês tem que se transformar num zelador da natureza. Mas não é só para admirá-la. Segundo paradigma, só faz sentido nós ter terra se for produzir alimentos para todo o povo. e aí não é qualquer alimento, como você disse. Seria estupidez. Então, vamos produzir alimentos com veneno. Então, você vai vender alimentos com veneno? Você vai ajudar a envenenar as pessoas? E a literatura científica já está sobrecarregada de provas de que o glifosato causa câncer. E o glifosato é a matéria-prima de todos os venenos aplicado na soja, aplicado no milho, aplicado no arroz, aplicado no feijão que você come. Já encontraram o glifosato, Bob, no leite das vacas? Porque elas comem o pasto e no pasto tinha herbicida com glifosato? Vai lá para o leite. Já encontraram o glifosato no leite materno? Porque as mães tomam água que tinha glifosato ou se alimentam com produtos que tinha glifosato e aquilo se transforma no leite materno. E a semana passada eu li um relatório da Unicamp que fez uma pesquisa não sei com o que, seguindo critérios científicos, e encontraram glifosato naquelas papinhas que a Nestlé vende para a criança, a Nestlé e outras empresas. Olha o absurdo! As mães candidamente estão dando aquela papinha achando que é alimento saudável e lá dentro já tem glifosato. E tudo isso vai gerando câncer que vai destruindo as nossas células. Então, a reforma agrária agora tem outro sentido. Proteger a natureza, produzir alimentos saudáveis e para produzir alimentos saudáveis nós temos que implementar nos assentamentos agroecologia que são técnicas de aumentar a produtividade respeitando a natureza e implantar a agroindústria para você produzir leite, para você produzir arroz orgânico e poder transportar a longa distância. Nós hoje somos o maior produtor da América Latina de arroz orgânico. Temos lá 6 mil hectares de arroz orgânico no Rio Grande do Sul. Nós vendemos esse arroz para quem? Pouca gente conhece, eles reclamam até para mim. Ah, eu fui no supermercado e não achei o arroz de vocês. É verdade, porque a prioridade do nosso arroz é para botar na merenda escolar. É para que as crianças comam o arroz todo dia saudável e não com veneno. Então, a prioridade das nossas cooperativas é participar dos editais do governo e entregar esse arroz para a merenda escolar. Assim, estamos fazendo um esforço para produzir feijão orgânico, sobretudo aqui na região sul de São Paulo, tem experiência fantástica. Estamos começando a produzir soja convencional, levamos, inclusive, na colheita desse ano da nossa soja lá na região de Londrina, o ministro da Agricultura e ele se mostrou favorável e depois ele me confessou um dia numa conversa de João Pedro, vocês têm razão em migrar a soja para a soja não transgênica, a soja sem veneno. E vou lhe confessar, disse ele, o maior produtor de soja que é meu amigo, ou seja, amigo do Favro, o Blairo Mago tem 200 mil hectares, ele já está fazendo a transição, abandonando a soja transgênica e o glifosato e migrando para a soja convencional, porque ele sabe que o agrotóxico, que o transgênico, que esses métodos de destruição da natureza que o agronegócio tem, não tem futuro. E isso vai influir, inclusive, no mercado mundial. Logo, logo, a Europa vai parar de comprar soja com glifosato, logo, logo, a China vai parar de comprar soja com glifosato e aí eles vão ter que repensar toda aquela babuzeira que eles dizem que não tem problema, porque, no fundo, eles só querem ganhar dinheiro, eles só querem ter lucro e não produzir alimento saudável para o povo brasileiro. João Pedro Stedley, muito obrigado por essa utilíssima conversa sobre fatos, factoides e fantasmas que envolvem o MST. Eu que agradeço, Bob, e te recomendo vá lá assistir a CPI que você terá muita matéria-prima para o teu programa, porque lá eles são especialistas em factoides, fantasmas e mentiras. Um grande abraço, sobretudo, a você que está em casa nos acompanhando pela televisão ou pelo YouTube. Espero ter esclarecido algumas das dúvidas e vocês sabem, né? Sempre a melhor entrevista depende do entrevistador. nós só procuramos responder o que a sociedade nos pergunta. Um grande abraço a todos e todas. Um abraço, querido. tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.